Música Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão E Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida Bom dia Maí, tá tudo bem? Meu nome é Juliana, personal trainer Tô aqui pra passar pra vocês hoje três dicas de exercícios simples pra você fazer na sua casa O primeiro a gente vai demonstrar, a Aline vai demonstrar pra gente, que é um exercício pra membro superior Então a gente apoia a palma da mão, pode ser numa caixa, pode ser até no seu sofá se você conseguir ajustar esse movimento E aí você desce o teu quadril, os cotovelos fechados voltados pra dentro, fazendo essa força pra baixo E perto da sua base Música E o segundo exercício, a gente pode usar dois em um É uma subida de escada simples, primeiro com as duas pernas, subida normal Você pode adaptar esse movimento na sua casa se você tiver escada, no seu condomínio com escada Pra ficar uma angulação maior você pode fazer dois degraus por vez E aí você pode variar e mudar esse movimento com uma perna só Deixa uma perna fixa e aí você alterna com uma perna só, trocando os movimentos Música E a nossa terceira dica de hoje, de exercícios adaptáveis pra você na sua casa É um movimento que a gente simula uma corrida na horizontal, né? Trazendo a intenção dos teus joelhos pro peito, ó A Aline vai demonstrar pra gente Então esse movimento, traz o seu joelho rumo ao seu tronco Mantenha a palma das mãos apoiadas na sua base Assim você trabalha também o seu abdômen Trabalha membros superiores na isometria Trabalha o abdômen e o movimento alternado de pernas Música Bom, Maíta, as dicas de hoje foram essas Exercícios totalmente simples e adaptáveis pra você na sua casa Com o que você tem na sua casa Exercícios intensos, com bastante queima de calorias E muito práticos Aguardo vocês pras próximas dicas Um beijo Música Música